Boa tarde pessoal, boa tarde, eu sou o José da Gama aí né, pra quem já me conhece, uma ótima tarde, uma ótima noite, né, já são 6h08, né, 16h08min e hoje eu quero estar mostrando pra vocês, né, uma ideia aqui que eu tive, que tá fazendo um letreiro com luz de LED, aqueles, a luz de LED que eu tô usando é essa aqui ó, de pisca pisca de Natal, né, aquele piscazinho de árvore de Natal, né, E aí você pode estar fazendo em qualquer coisa que você imaginar, em qualquer coisa que você queira fazer, eu decidi fazer aqui ó, vou fazer o nome, aqui o desenho do YouTube, né, vou estar fazendo aqui nesse primeiro quadradinho, e em seguida eu tô fazendo o nome YouTube aqui ó, né, já marquei tudinho, aí eu quero ensinar a vocês, pra vocês desenhar a letra perfeitinha, vocês vão pegar uma folha de papel, vai fazer vários risco, dependendo do nome que você for fazer, você vai fazer vários risco, tanto na vertical, quanto na diagonal, é, de um em um centímetro, tanto na diagonal, quanto na vertical, vai formar tipo uma tela, né, tipo uma tela, de um em um centímetro, aí naquela cruzinha aqui, que vai cruzar, ali você vai marcando, fazendo os pontinhos, fazendo, desenhando a letra, né, tipo aqui ó, né, ó, aqui é um pontinho, aqui é outro, aqui é outro, né, e vai seguindo, formando a letra, né, também, pra você fazer, é, a letra, com esse tamanho daqui, a cada cinco centímetros, você forma uma letra, subindo, e três assim ó, pra frente, né, vou tá furando aqui, vou furar uma letra dessa aqui, assim, como você vai fazer aqui, aí você pega o papel, cola na peça que você quer fazer o seu nome, né, seja lá o que for, um desenho, qualquer coisa, vai colar ele em cima, com uma fita crepe, ou qualquer fita, uma fita durex, vai colar ele em cima, bem, bem esticadinho, e vai pegar a furadeira, e não vai furar de uma vez, porque eu tava furando aqui ó, e o que que acontece, ela começou a rasgar o papel todinho, e aí eu decidi, só marcar primeiro, só marcar o nome, aonde tava os pontinhos, aí agora eu tirei o papel, né, ó aqui ó, vai pra lá, é o cachorro aí, esse, o bicho é, já rasgou o papel todinho aí ó, esse aqui ó, também que ele tá todo furadinho aí ó, ó o desenho da caneta aí, tá vendo aí, então é assim que tem que ficar, agora eu tirei, agora eu vou, vou tá furando aqui todinho, e mostrar pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu volto aí, ó pessoal, já tô começando a colocar, já falei tudinho, já tô começando a colocar os LEDs, né, colocando ele aqui por trás, ó, né, e é um serviço bem delicado, bem devagar, se você for uma pessoa que não tenha paciência, né, não vai conseguir, tem que ser um serviço bem devagarzinho, delicado, é demorado, por isso que eu não vou tá mostrando passo a passo, senão o vídeo vai ficar muito longo, e é muito devagar, é um serviço bem, né, bem caprichoso, tem que ser bem devagarzinho, com calma, porque senão, você não vai conseguir fazer aquilo que você tá querendo, né, é um serviçozinho bem delicado, se você não tiver paciência, você não vai conseguir, beleza? Vou dar mais uma pausazinha aí, quando tiver colocado aqui, eu vou, volto aí com vocês, então pessoal, aí ó, já fiz aqui o primeiro, vai ficar muito, deixa eu ver aqui, tentar mostrar pra vocês aí, ó, apagando, né, aí ó, esse é aquele logo, aquele logo marcazinho do, do YouTube, né, aí ó, e aqui na frente o nome YouTube, né, e vai ser, ele vai ficar, assim, né, ficar assim, ó, né, e aqui na frente eu vou preencher tudinho, né, aí ó, o bom era que, aqui no meio, é esse triângulozinho aqui, fosse de branco, né, fosse branco, mas aqui é vermelho, aí eu vou preencher tudinho, e volto já de novo com vocês, aqui é só eu e o meu ajudante, né, só eu e o meu ajudante aqui, o nome dele é, colocar o nome dele de tripé, né, o meu ajudante é ele, então daqui a pouco volto com vocês, é isso aí pessoal, beleza, tô de volta aí, agora, completando aqui, né, completei aqui, ó, pra vocês verem aí atrás como ficou, né, e aqui agora, aqui na frente, ó, né, aí na frente aí, ó, agora eu vou tá ligando aqui pra vocês verem, deixa eu ligar aqui, ó, é isso aí, ó, quem gostou aí, dá um like, dá um comenta aí, né, aí depois, no outro pedaço desse cano aqui que eu tirei, eu vou fazer o nome do meu canal, né, aqui é o YouTube, né, que é o símbolozinho do YouTube, e no outro pedaço de cano eu vou fazer o nome do meu canal, que é JG Hidráulica, né, quem gostou aí, dá um like aí, aqui a gente pode tá mudando de opção aqui, que é, que tem aquele, aquele modo de opção, que você colocar pra piscar, mas o bom mesmo é esse aí, ó, ou esse aí, ou aquele que fica apagando e acendendo, ó, esse aí também é bom, né, esse aí é outro, tem esse aí, né, mas não dá pra entender muito o nome, aí tem esse aí, né, esse aí ficou bacana, né, ficou bacana esse daí, aí, ó, como meu nome é JG Hidráulica, o nome do meu canal, então, eu resolvi fazer de cano, porque, né, é mais compatível com ele, com o canal, né, esse aí ficou bacana, né, esse aí também é um, é uma coisa bom, que ele fica apagando e acendendo, né, ele não fica aceso direto, ele fica apagando e acendendo, né, então, é isso aí, quem gostou aí, quem gostou, comenta, né, fala aí se gostou, se ficou bacana, comenta aí, eu gostei do resultado, né, eu gostei do resultado, ficou bem bacana mesmo, né, então, é isso aí, quando eu fizer o outro, a outra parte, aí eu vou mostrar pra vocês também, eu vou fazer outro vídeo, pra mostrar pra vocês como que ficou também, e quem tiver alguma dúvida ou uma pergunta, deixa aí nos comentários, né, aí cada um escolhe a opção que deseja, né, cada um escolhe a opção desejada, o modo que quer fazer, cada um tem a sua criatividade, né, essa aqui foi a minha, aí ó, vai ficar bem bacana ali, eu vou colocar lá na frente, lá na parede, né, o show de bola, beleza, por hoje é só isso, valeu e até mais, e outra, quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal aí, beleza, e eu agradeço, falou, até mais, tenham todos uma boa noite.